Eu tenho um jeito mais de funk, tá bom? Cristóquo não é funk J.K. do beat, o cara é esse Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra as partes que só furam a lupa E o sonho dela é sentar pro pai forte Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra as partes que só furam a lupa E quer sentar muito pros caras do copo Senta no banco de couro da Meca E me ajuda a contar Sabe que o pai tá tendo a moeda E tá difícil de gastar Amo trajado de Mercedes Bank E os parceiros de BMW E nós sabe que o sonho da puta É sentar pra bandido estelionatário Senta no banco de couro da Meca E me ajuda a contar Sabe que nós tá tendo uma moeda E tá difícil de gastar Amo trajado de Mercedes Bank E os parceiros de BMW Sabe que o sonho dessa vagabunda É sentar pra bandido estelionatário Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra parte que só furam a lupa E quer sentar muito pros caras do copo Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra parte que só furam a lupa E quer sentar muito pros caras do copo O sonho dela é sentar pro pai forte Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra parte que só furam a lupa E quer sentar muito pros caras do copo Senta no banco de couro da Meca E me ajuda a contar Sabe que o pai tá tendo uma moeda E tá difícil de gastar Amo trajado de Mercedes Bank E os parceiros de BMW E nós sabe que o sonho da puta É sentar pra bandido estelionatário Senta no banco de couro da Meca E me ajuda a contar Sabe que nós tá tendo uma moeda E tá difícil de gastar Tamo trajado de Mercedes Bank E os parceiros de BMW Sabe que o sonho dessa vagabunda É sentar pra bandido estelionatário Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra parte que só furam a lupa E quer sentar muito pros caras do copo Trajadão na Vaz de Lacoste Abusadão do Jack é o corte E pra parte que só furam a lupa E quer sentar o fim Pros caras do copo É o WG Splat Funk, tá bom? É o WG Splat Funk, tá bom?